Fala galera, beleza? Eu sou o Toto Desano e esse é o quadro Curiosidades E hoje veremos produtos cortados ao meio Lembrando que esse quadro não tem roteiro É espontâneo, eu assisto, você também assiste e vamos assistindo Primeiro, um zippo Cara, que legal, velho Eu tinha um zippo, eu acho que eu tenho um zippo Tá por aí O zippo é até legal, cara, ele só deixa um gosto de fluido na boca Mas é legal o zippo, bacana Segundo Uma arma, olha que legal Já tem uma no gatilho aqui Pra quem gosta de arma, essa daqui, ó Parece que é essa de pente, né, que o Nines falou E vai adotando um gatilho aqui, legal Eu não gosto de arma Mas enfim, quem gosta é um prato cheio Né, Boza? Ele botou no Boza aí, adora arma, né? Tá certo Terceiro Nossa, um guizo, velho Acho que é por isso que faz barulho, né? Um bate no outro Aí faz barulhinho Legal esse guizo, gostei também E só um detalhe, não come cascavel Elas fazem mal Quarto Olha um capacete Não tem demais um capacete Nada demais Cara, é isopor isso daqui, velho Rapaz, parece isopor É isopor Bom, se você que tá assistindo aí, souber o que é essa parte branca aqui Deixa aqui nos comentários Eu acho que é isopor, não tenho certeza Cara, que bizarro, um isopor pra proteger sua cabeça Se for do calor Lembrando, esse quadro aqui não é um quadro pra te ensinar as paradas É um quadro de curiosidades Entendeu? E você vai ficar curioso, porque eu também não sei Olha o caracol que legal Que interessante, velho Louco, louco, louco Parece uma obra de arte daqui, velho Muito bonito Realmente Show de bola Gostei Gostei do caracol Agora vamos ao sexto Sexto objeto mais cortado da face da terra Não tem mais sexto São os objetos cortados Olha uma tartaruga Que interessante Cara, eu achava que a tartaruga, o caso que eu fosse oco Mas não é oco Será que ele fica os órgãos dentro? Hum... Vou ficar curioso E você também Vai pra um próximo vídeo O que tem dentro de uma tartaruga? Eu achava que fosse oco dentro Mas eu acho que fica os órgãos Vamos ao sétimo Olha o tanque de guerra cortado Que legal, velho Esses é... Isso daqui é pro bolsominions Aí, Bolsonaro Cara, que legal Acho que é meio desconfortável ficar aí dentro, né? No meio de uma bomba, cara Cê é louco No meio das bombas E é, cara Tô fora É um tanque de guerra Pra quem nunca viu cortado ao meio Os nossos queridos bolsominions Mais um vídeo pra vocês aí Oitavo Uma câmera Por que não? Vamos ver uma câmera cortada ao meio Essa daqui é uma lente Interessante Que eu sabia disso Isso tá me atrapalhando Fica aí Interessante São várias lentes, né? Vários vidros Temos um, dois, três, quatro, cinco vidros Que legal isso Superdício cortar uma lente, né? Dá até dó Uma câmera cortada ao meio Olha que interessante E aqui não dá pra ver a lente Dá Um, dois, três, quatro, cinco, seis lentes Que louco Cara, estragou uma câmera Bom Já devia estar estragada, né? Cara não vai estragar uma câmera à toa Pra fazer um vídeo Bom Eu faria Com certeza eu faria Vamos lá Vamos ao décimo produto Cortado ao meio Produto ou objetos Vamos chamar de objeto Enfim Objeto, produto É tudo a mesma coisa Não dá nada Um carro serrado ao meio Cara Olha que bizarro Que legal Cara Eu nunca imaginava que fosse Essa parte Do motor do câmbio Que louco, hein? Eu acho que é uma Land Rover Cara Cortaram uma Land, velho Não corta um carro velho Vai cortar uma Land Puta que pariu Dá até dó E ela não está batida Não, não está batida Cortaram uma Land nova Que dó Ai ai Enfim, né? Tudo pela arte Como dizem Bom É isso aí Bom, galera Isso foi o quadro Curiosidade com os produtos Cortados ao meio Espero ter gostado Que gostou Já sabe Se inscreva Compartilha Dá um joinha Não Deixe nos comentários Que achou do vídeo Até semana que vem Com mais vídeos Fechou? Fui Tchau 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 E aí